O primeiro vídeo vai pegar a utilização aqui com o seu pícolis, carinha bacana, o pessoal aqui, o André, o Jefinho, o Jota. Salve pessoal, bom dia, bom dia, não sei que horas que eles vão estar assistindo, né? Bom dia, e aí, negão, vem cá, caroito, ah, moleque. Ó, bonitos cachorros, cachorros, bem alimentados, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no sítio, Estou só seguindo isso aqui, nem sei direito o que a gente vai fazer aqui, mas hoje a gente vai falar como. Aqui nós vamos pegar uma autorização, pra gravar tranquilo. Salve! Tem a mula sem cabeça? Tem a mula sem cabeça! Tem a mula sem cabeça, rapaz! Bom dia, bom dia! Beleza! Bem no manta não, se matar eu joelho! Não, tem os livros! Olha o tratorzão! A gente vai filmar uma colônia aí, abandonada, assombrada. Parece que o senhor aqui é o dono do local. Tudo bem? Tudo, Nathane, rapaz! Trouxe meus amigos aí, pô! Meus amigos são de Joinville! Joinville, beleza, companheiro! Bom dia, prazer, André! É aí, companheiro, olha aí, ó! Prazer, Jefferson, tudo bem aqui? Beleza, aí! Opa, beleza! Tudo bom? Prazer, André! Tudo bem com o senhor? Ajeitando o palanque aí, rapaz! Vem cá! Nós viemos aqui, além de querer buscar o queijo, nós viemos pegar autorização pra gravar lá, onde... Opa, beleza! Sempre um aviso, né? É, beleza! Acho que dá um... Claro! O queijo... A mula sem cabeça, não encarrega os timores, hein! É, gostou do seu pico aqui, ó! É, gostou do seu pico aqui, ó! É, ricão, ricão! É, ricão não! É, ricão não! É, eu não! Olha o óculos dele, ó! Ó, aqui tá o óculos, cara! São os meninos aí! Vê que eu tenho óculos, só os olhos azul que nem o céu! Rapaz, é fazendeiro, rapaz! Fazendeiro o homem aqui, ó! É! Ó! Poxa, que lugar bacana! Ô, ricão, e essa cabeça aqui, ricão? Essa cabeça aí, põe aí, ó! Olha só! Ali tem de tudo, rapaz! Vocês moram lá, então? Moram, vamos lá! Nasci de criado lá! Bom, pessoal! Estamos autorizados lá, né? Beleza! Beleza! Então tá jóia, né, André? Beleza, partiu! Nós vamos estar indo pra lá, tá jóia? Beleza, beleza! Ó, eu vou mostrar pra eles agora de dia, e depois a noite a gente vai lá! Tá jóia? Beleza! Falou? É isso aí, pessoal! Até mais! Pessoal, agora a gente já pegou a autorização aí com o senhor, o dono do local, e a gente tá bem próximo aqui do local, dá aqui uns dois quilômetros, acho lá de onde a gente tava, talvez, um quilômetro e meio, tem uma ponte aqui, ó! Tem um viozinho aí, ó! Ô, viozinho! Sobe esse morro aí? Pode subir! Caraca! Dá uma embalada aqui! Ai, caramba! Ó! Vemilado! O barro meio avermelhado aqui! Não é tanto que nem no Paraná, né, Roger Fim? Não! Mas é a cor bem mais forte também que tem aqui lá na cidade! Toda vez que eu vou pra Juninho Filho, eu vejo lá a forma do barro, lá é amarelado! É porque tem areia! Muita plantação de arroz também, né? Sim! 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 Lá do arroz é bem forte! Aqui é vermelho, cara! Esquerda? Esquerda! 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 Eu falo pro pessoal! Toda vez que chove, eu passo o veneno aqui! Cara! Tem um monte de casa aqui, ó pessoal! Aqui é a vila, é isso Ulisses? Não! Aqui é a colônia! A colônia! A colônia! Tu disse que morreu! Eu vi que tu tava falando ali dentro do carro que morreu! Alguém aí de uma casa aí? Tem uma casa ali onde o cara faleceu ali dentro! E como é que ele morreu? É... Segundo eu! Ele dizem que faleceu! Mas eu acredito que ele vai ter tirado a própria vida mesmo! E é ele que assombra o local aí? Ou o que que tu gravou aí já quando tu vem aí? Em relação ao que acontece aqui que eu já peguei, certo? Já tiveram muitas manifestações fortes, mas eu também tive uma aparição obscura aqui! É mesmo? Ali na janela daquela casa! Quando eu coloquei a lanterna na árvore ali, ó! Aham! E isso não só aconteceu aqui como lá embaixo! Aqui são sete casas onde antigamente era uma colônia! E assim foi... O local foi passando, né? Revendendo pra certas pessoas até chegar hoje no proprietário que tem aqui! Entendeu? Então isso é muito bacana! E aquela casa lá! Vou mostrar pra vocês! Vamos lá agora? Vamos lá! Bora! Caraca, velho! Tem casa lá! Tem casa aqui! Cara, tem mais casa lá, velho! Pô, tudo casa boa, velho! Casa boa? Pô, mas olhe essas casas aí, cara! Tem brincando o quê? Perto de uns 100 anos, né? Dá pra vir pelo tipo de construção! Claro! O design é antigo! Né? Vocês viram? No meio do nada aqui, velho! Eu falo assim, quando eu chego nos lugares assim, eu me sinto, eu chego até o local, eu me sinto assim como se fosse naquele tempo as pessoas sentadas assim, conversando no final de tarde, depois de um dia de trabalho! Devia ser muito bom, né? É época boa! Porque olha só, aqui era tudo família, né? Sim, claro! Uma família só, provavelmente, né? Olha só! Tudo reunido! Pô, que bacana, cara! Bom, esse local aqui onde eu tô... Cuidado, gente! Esse local onde nós vamos agora, viu André? Aqui foi onde aconteceu! Eles encontraram esse senhor morto ali! Encontraram ele morto aqui? Eita, que tudo! Parece que ganhou óculos, passou alguma coisa lá, parece que eu vi algo passando lá dentro, sim! Daquela casa! É, mas vamos lá! Vamos por aqui, ó! A gente já vai naquela casa! Ah, eu acho que foi algum galho que deu a impressão que tinha algo lá, hein! Mas eu não duvido de nada não, cara! Porque é obscuro, hein! Aqui, segundo o Ulisses, aqui que o cara foi encontrado morto? É, esse local aqui, ó! Vocês podem ver ali, ó! Tá vendo como é que tá torto ali, ó! Cara, aquele... Essa parte ali, André, tá vendo como é que tá torto ali, ó! Certo! Cara, aquilo ali, ele chegou a fazer isso aqui assim, ó! Quando eu tava fazendo o K2 ali, cara! Foi impressionante! Eu já gravei algumas coisas aqui também! Só aqui nesse local! Ulisses aqui são as minas do quê? De Chiqueira? Não! Isso aqui é uma casa! Isso aqui foi uma casa! O cara morreu aqui dentro! O Ricão não tem coragem de passar aqui, não! Tá brincando que isso aqui é uma ruína de uma casa! Sim! O Ricão é o senhor lá que autorizou nós a entrar aqui! Aqui era a porta, os quartos! O cara morreu aqui dentro! Exatamente aqui dentro! Ah, entendi! Ele morreu aqui dentro! Bom, faz muito tempo já, então, isso? Isso aqui era a casa dele! Ele morreu aqui! Faz quanto tempo isso? Tu sabe aí dar o tempo? Cara, o Ricão me falou, cara! Eu não me recordo agora! Porque você sabe, André, são tantos... Cara, deve fazer uns 40 anos isso aí, velho! Ah, deve fazer! Ah, tá! Tempo! Não tem mais nada pra cima, velho! Ele morreu aqui, cara! Ele morreu aqui! Entendeu? Bom, Jefinho, segura a câmera aí pra mim! Eu vou mandar um salvezinho aqui só pras pessoas que me fortaleceram na viagem, né? Um salve aí pra Adriana lá da Itália, que fortaleceu pra gente chegar até aqui na cidade do Liste Deadline! A Isabel também! Galera aí do Liste Deadline! E o pessoal também fortaleceu lá a gente através dos apoiadores lá, né? Que a gente divulgou! O pessoal ajudou muita gente aqui! Eu vou ler mais uns nomes aqui da galera que tá dividido por vídeos! Porque foram bastante gente, bastante pessoas que quer ajudar! Então, no vídeo de hoje eu vou mandar um salve aí pro Jorge, Fridmar Borges dos Santos, o Igor Monzani, a Viviane Roberta Monzani, Martins, a Elza de Oliveira Sequeira, o Alexandre Sato, a Gislaine Cachuba, o Francisco da Paiva Matos, o Hamilton Ricardo da Fonseca, o Lucas Andrade Ferreira, a Suzane Machado, Rosemary do Nascimento Amorim, a Gislaine Gregório da Rosa, o Francisco Carlos da Cunha Barreto e o Edson Silva Oliveira! Essas pessoas aí ajudaram! Muito obrigado! Estamos aqui, né, Ulisses? Sim, claro! Graças a eles, aos outros também que nos apoiaram, que vão sair nos próximos vídeos! Eu conheço esses nomes aí! Eu não sei qual vai ser a sequência que eu vou fazer esses vídeos aí, mas pô, eu fui dividindo em vídeos aí! Porque, cara, graças a Deus a gente teve bastante apoio da galera pra chegar até aqui! São 800km de distância! Cara, muito obrigado aí pra vocês que fortaleceram a gente! Eu agradeço também aí, aproveitando aqui o bonde aí, agradeço a Dri que fortaleceu, né? Também aqui do meu lado pra estar ajudando em tudo isso! Verdade! A Cíntia Lopes também deu uma força! Então eu fico muito feliz por essas pessoas! Salve Cíntia! Tamo junto, viu? Tamo junto! Muito obrigado! Cara, André, enquanto você tava dando salves aí, cara... Eu ouvi que deu barulho ali! Viu ali, né? Aham! Eu ouvi que deu barulho, velho! Vamos lá! O local é gigante, hein? Tem um monte de coisa ali, né? Cara, e hoje ainda a gente vai conhecer um sítio aí do Ulisses ainda... Ó, cuidado com isso aqui, ó! Batei a perna! É verdade, hein? É ferro, cara! Aqui, André! Aqui, ó! Cara, vou ser sincero pra você, cara! É bizarro! E uma vez, quando eu cheguei aqui, ó! Você tá vendo essa porta aqui? Cara, vi um animal aqui dentro! Um animal aqui dentro, cara! Pode ser que vá ficar um pouco escuro, hein? Será que não? Acho que não, né? A câmera, ela corrige, ela trava um pouquinho pra não ter luz... Cara, mas tá muito escuro! Olha isso! Como é que tá escuro assim, ó! Durante o dia, encosta você, André! Eu com esse óculos aqui, não sei, cara! Se você tá tendo visão no chão aí, mas cuidado! Pode... Tá bem escuro, bem escuro! Escuro, né? Aham! Caraca! A vaca tava aí dentro, bicho! Cara! Pôs a câmera aqui assim, ó! Pôs a câmera aqui, ó! E abri a porta, ela saiu com tudo! Eu saí vazado ali, né, cara! Mas é... Caraca, velho! Mas, cara, primeira vez, quando eu cheguei aqui, imagina isso aqui, ó! Metei com a cara ali, velho! A vaca vira, velho! Nossa! Eu achei que era, cara! Entendeu? Tá maluco, homem! Caraca! Vai ficar bem escuro pra mostrar aqui agora, né, André? É, não, mas dá pra mostrar assim! É que aqui, pessoal, aqui tá bem mais escuro do que vocês estão vendo aqui! A câmera, ela dá um pouco mais de luz, ela corrige... Tá bem, bem escuro mesmo! É? Vamos descer pras outras lá, velho! Porque o intuito também nosso aqui, além de eu te apresentando aqui... É voltar à noite aqui, certo? Sim! Ok! Cara, mas já dá pra sentir um clima estranho aqui, cara! Sem dúvida! É aquela casa grande lá na frente, a gente não vai ver, então! A gente volta ali no final e passa por ela! Fechou! Tá? Ó! Deixa eu só explicar, tá vendo lá onde tem aquela casinha pequena lá? Certo! Do lado de lá dela tem um poço, cara, e tá aberto, hein! Tem que tomar cuidado, hein! Principalmente à noite, né? Sim, claro! Por isso que é importante, pessoal, a gente vir durante o dia Pra poder ver esses pontos, né, perigosos, onde tem buraco, onde tem poço Por isso já conhece aqui, mas a gente, primeira vez, então... A gente tá no meio do nada aqui, então... Tem que ser margem de erro zero, né, Jota, Jofinho? Sim! Porque... Não pode acontecer nada de errado aqui, hein! Olha só esse lugar, cara! Super antigo! Né, Jota? Meu! É um local top, assim, né? Top demais, cara! André, eu vou falar pra você, é pancada à noite aqui, cara! É mesmo? Para! Onde que tu tá indo, homem? Vai me dizer que tem mais casas aí pra baixo? Sim, tem mais casas, cara! E ali já tiveram apalição também! Pô, vai lá embaixo, né? Olha só! Cara, tem quantas casas nesse lugar aqui, homem? Eu prometi uma vez pegar esse caminho aqui, cara! Mas até hoje eu não fiz isso! Agora que eu tô lembrando! Cuidado com o arame aqui, hein, ó! Verdade! Arame farpado! Olha isso aqui, ó! Olha isso! Você imagina à noite, como que você vai ter sua visão! Entendeu? Eu, eu, eu vou ser sincero! É igual você disse! É legal tá vindo durante o dia pra ver buracos aqui lá! Mas o mais gostoso quando você não conhece é chegado à noite! Aí vai te bater um sentimento diferenciado, entendeu? Mas vamos cair, vamos! Vamos lá! Cara, eu achei que terminava ali o... Pois é! A vila! Vila não, ó! Como é que é? Colônia, colônia! Tem uma casa de madeira lá pra trás! Tem casa lá! Tem uma casa aqui! Tem uma casa aqui! Oh, moravam muitas famílias aqui nesse local, né? Tem uma casa aí, velho! Olha as árvores! A árvores seca! Cara, tá só escorado ali, velho! O pilar ali, ó! É, é! Ali, ó! Dá uma olhada nessa árvore seca, cara! Que louca! Vamos arrumar, velho! Olha isso! Caraca! Que cenário top! Além de ser grande! Eu tô gravando com a... Com a... Com a 11 aqui, cara! Com a GoPro 11! Então ela pega em 5.3k! Olha isso, cara! Dá uma agonia de ficar aqui, não dá? Rapaz! Isso aqui vem aí abaixo, já era! Não dá pra falar muito alto aqui, não, velho! Então! Quer entrar na frente, André? Eu quero porque isso aqui tá caindo, cara! Dá licença aqui do local! Banheiro muito antigo! Tudo muito, muito antigo! Meu, aqui também, ó! Olha só isso aqui! Cara, essas casas aqui estão beirando o Centenário, velho! Não, não, mas eu digo a construção, essas casas aqui tem quase uns 100 anos, velho! Mais, Jafinha! Se não tiver mais! Ali embaixo tem outra casa ali! Se não tiver mais! Top demais! Oi! Casa bem dividida, cara! Olha só! Aqui tiveram umas manifestações fortes, cara! Poxa! Bem dividida mesmo, cara! Oxe! O bom do Boston! Tá bom! Tem um sentimento forte aqui, ó! E aqui já aconteceu um choque! Olha só! 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 É antigo ou não é? É verdade! É antigo, né? Isso aqui, cara! Talvez você só encontre no Cemitério dos Azuleiros! O Forro também! Sim! Tá bom! Cara! Eu achei uma incrível! Já? Sim! Ele teve uma manifestação de uma vez! Pode erguer! Olha que toque! Isso aqui! Vai lá! Da época, hein? Tem! Eu só não resgatei ele! Da época! Eu não tinha... Pelo que tá quebrado! Mas é bacana! Pelo que tá quebrado! Cara! Que legal, velho! Que mais nós vamos ver aí? Vamos lá, velho! Aqui caiu bastante, ó! É? Olha aqui, que louco! A forma que essa árvore fica assim, ó! Tá enraizando! Enraizou dentro da parede! Faz parte da estrutura da casa, né? Aqui já estolou uma vez, né? Cara! Veio o vidro nele, tá? Cara! Tá tudo escorado, velho! Vamos olhar! Tudo escorado! Se der um vento forte... Não deve ser... Vai embora! Cara, com certeza as pessoas que moraram aqui lá no início já faleceram todas, né? Não! Não existe um mais! Não! Se você olhar assim, é muito sinistro! É muito bizarro! Com certeza muita gente imaginaria isso aqui como se fosse um local de bruxa ou algo do tipo! Não dá uma aparência assim! Olha essas árvores! Olha essas árvores! Tamanho da árvore, hein! Antes da gente entrar no local, eu quero mostrar aqui pra você, André! Ah! Olha o tamanho da varanda dessa casa! Eu já fiz! O pessoal gosta muito do gravador que eu uso, sabe? Eu já fiz o gravador aqui, ó! Olha o tamanho da varanda! O cara! Que susto, velho! Eu já fiz o gravador aqui, ó! Ah! Eu lembro dessa casa aqui! Eu já fiz o gravador aqui, ó! Eu já deixei a lanterna ali, cara! Eu já vi a entidade aparecendo ali! Esses vidros estouraram lá dentro! Vamos cair lá pra dentro? Vamos lá! Cara, olha só! Olha onde que entra! Aqui, ó! Cara, que top, hein! Eu já me perdi até na conta! De quantas casas a gente já olhou? Acho que umas quatro! São sete casas aqui dentro! A gente olhamos, acho que passamos umas quatro, mas... Incrível, incrível! Olha só o tamanho dessa área! Quero ver se vocês conseguem ter noção... Não sei se vocês vão ter noção no vídeo! Mas são três troncos gigantescos! Pega um deles, aí o outro liço! Ô, ô, Jefim, ô, Jota! Vai ali só pra o pessoal ter uma noção do tamanho dessa árvore! Olha isso, cara! Cara, acho que eu nunca vi uma árvore tão grande na minha vida assim, de perto! Sério! Juro por Deus! Então se prepara, porque hoje eu vou levar vocês Eu nunca vi, cara Eu coloco umas quatro árvores dessas juntos Sério? Cara, vem perto aqui pra você ver Eu sei que talvez não pegue no vídeo, mas olha aqui Olha perto aqui Olha a altura disso, olha o tamanho disso Oi, Jefim Lá em Sanren, lá Tá maluco, velho Você vai sentir uma fundiga perto da árvore Sério? Sim, muito grande Você abre os braços, você não pega ela Isso aqui, será que é árvore frutífera? É um pé de manga Ah, uma mangueira? Sim Oxe, olha só, velho Olha só essa árvore, Ulisses Que detalhe interessante, hein Eu sempre quis fazer capa, cara Eu sempre quis fazer capa disso aqui Cara, a árvore Ela já faz parte da estrutura da casa Como é que aconteceu isso, cara? Isso aqui mostra, dá pra ter uma noção Do tempo que essa casa tá vazia É, né? Claro, porque ela... Não, ela abraçou Olha que negócio interessante Ela grudou na parede Ela abraçou a parede Ela se... Não, a raiz vem lá de dentro da parede Agora eu preciso dizer pra vocês Pra quem tiver estômago Certo? Pra não estragar também o almoço de vocês Porque o que vocês vão ver ali é um pouco forte É mesmo? Certo? Isso que já aconteceu Que eu vim gravar aqui Se te der problema Você faz o corte no seu vídeo Certo? Porque não pode te prejudicar Eu, na verdade, eu coloco... Eu não sei embaçar o vídeo Então eu vou pôr uma pá de X Caso isso venha te dar problema Tá? Tem um animal morto ali Certo? Então vamos lá A gente vai passar por ele Vai até o final da casa Mas deve estar só os ossos, né? Sim, o couro Mas olha aqui Vixe, é isso aí, aí dentro? Sim Meu Deus Mas é bizarro que o local Olha a parte da árvore O crânio dele tá ali, ó O crânio dele tá ali Tá só o couro Aqui tá o couro e os ossos Tá furando Cara, eu vou até evitar filmar Porque já que não pode mostrar Não adianta filmar, né? Onde é que tá o crânio? Ah, ficou redimido Ah, aqui é um pouco de ossos Dá pra mostrar Ah, sim, é Parece mais um pano em cima, né? Não, mas isso aqui não mostra nada É, mas quando eu cheguei aqui Cara, isso aqui tá há tanto tempo aqui Que nem cheiro não vem Pô, tô sentindo o cheiro de carniça aqui, ó Não tem cheiro, velho Eu tô sentindo, cara Tipo o cheiro de rato morto, cara Deixa eu falar pra você, cara E essa corda Ela veio de uma violência Pra cima de mim aí Que você não tem noção As coisas foram muito fortes Ó, barulho à esquerda, hein? E a aparição que eu ouvi ali, ó Deu barulho aqui à esquerda, cara? Ah, é um morcego em cima de ti, bicho Será que é um morcego? Em cima de ti, ali, ó Ah, sim, aqui, ó Oh, caraca, velho Ei Aqui, André A aparição que teve ali, cara Foi impressionante Eu espero conseguir isso pra vocês Hoje à noite É mesmo? Porque eu cheguei Dá uma tremidinha, cara Eu vou falar pra você O que aconteceu ali Foi impressionante Agora esses vidros que estouraram Eles vieram pra cima de mim, cara Eu vou falar Bom, agora eu pergunto a vocês Você quer conhecer aquela lá de cima Ou já ou só à noite? Cara, vamos fazer o seguinte Vamos deixar, então, a casa Pode deixar pra noite Deixar pra noite Quero lá, hein, cara Tá certo Deixar pra noite Porque aí dá o sentimento Que você falou lá Pô, é legal chegar num lugar Que tu não conhece É bom vir de dia Pra você ver os riscos Mas se tu puder vir à noite Sem ver de dia Pela primeira vez É diferente E agora Vou até mostrar pro pessoal O horário que é aqui Dez e vinte e quatro É, não Cedano, né Certo Então a gente vai voltar aqui Só De madrugada À noite Bem tarde, né, Ulisses Então Cara, a gente vai almoçar ainda Agora vamos Fazer um rolê aí Pra cidade Almoçar depois De seguir Ah, mas até chegar No lugar da moça Já passou É isso aí Vamos ali fora Que eu vou finalizar meu vídeo Ali fora Cara, isso aqui Vai ser tenso a noite, hein Pessoal Seis que não são inscritos No canal Que estão chegando aí Para a primeira vez Vendo vídeo agora Se inscreve, cara Confere as notificações Porque isso aqui À noite Vai ter pancadaria Aqui, certeza, velho Dá de sentir o clima Do lugar Só de entrar Aqui, ó De dia Agora imagina a noite Esse local aqui, ó Imagina a história Que não tem um lugar Desse aqui, né Quantas pessoas viveram Num local como esse Que já faleceram E que podem estar Pegadas aqui Ou até mesmo Alguma coisa Que possa ter se apossado Isso aqui, né Tem mais um aqui fora Tem mais um animal morto aí Cara Cara, eu falo Ela se rosca O dentro da casa E a cama tem isso aí Cara, tem um bicho morto aí, velho Pessoal, isso aqui Eu vou dar uma embaçada aí Cara, o crânio desse aí Tirar, secar bem Poxa, com um enfeite bacana, cara O crânio Olha o tamanho do chifre Eu vou fazer o seguinte, cara Mas tá úmido ali ainda, hein Isso aqui pode ter muita bactéria, cara É, isso aí tu tem que secar ele, né Deixar no sol Pegando sol alguns dias Cara, eu vou fazer isso aqui de capa, hein Cara, parece uma lápide ali, hein Cara, eu vou ter que mostrar isso ali pra galera Pera aí, pessoal Já tava finalizando o vídeo aqui, ó Tem certeza aqui, velho Vocês podem ter certeza Que o Luiz não conhece muita coisa aqui também Tipo, não tudo Não, eu nunca entrei na história ali, ó Aquela casa ali, ó Pra começar, ele já nunca entrou Isso aqui parece um cemitério, cara Isso aqui é um cemitério, cara Ô, não parece ser um cemitério De pessoas que viviam aqui? Cara, tem alguém enterrado aqui É sério É real mesmo Cara, que louco, cara Com essa elevação E olha lá, mais outro negócio lá, ó Parece que é resto de constru... Não, não vai saber Não sei, também Isso aqui é um túmulo? Certeza Certeza, aqui, ó A forma que é construída, né Aqui, ó É um túmulo aqui, ó Cara, tem gente enterrada Tem gente enterrada aqui, cara Será que não pode ter sido esse cara Que morreu aí, Ulisses? Não, eu acredito que não O Piccolo e Trimidito Eu, então aqui, Ulisses Aqui é solo sagrado também, velho Ah Que aqui é um túmulo Cara, que louco, cara Da noite pra vocês E principalmente aquela casa Grande lá na frente Então é isso Se inscreve no canal do Ulisses Esse canal do Jota Do Jefinho Tá tudo aí na descrição Um forte abraço E até os vídeos da noite Se inscreve Ative as notificações Pra não perder essa investigação Que vai ser uma das melhores do canal Pode ter certeza Valeu, pessoal Tchau, tchau